Para comprar títulos, acesse o Banco Digital. Em seguida, vá para os títulos. Ao escolher uma série de títulos, preste atenção no custo e no rendimento. Selecione a série. Insira o número de títulos a serem comprados. Escolha o método de pagamento. Para pagar com o cartão SHAW, insira o código CVV. E compre títulos. Sua segurança e contrato estão no histórico de títulos. Estatísticas de renda e tempo até o próximo acúmulo de lucro. Para comprar títulos por meio de um método de pagamento eletrônico, escaneie o código QR do seu telefone e siga as instruções. Ou envie fundos manualmente para este endereço de pagamento. Envie a quantidade específica na sua moeda de escolha. Para que os fundos cheguem à sua conta SHAW o mais rápido possível, indique a quantidade a ser recebida ao enviar. Transfira os fundos. Clique no botão EU PAGUEI. Seus títulos já estão no banco digital.